Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika, no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês livro em que os personagens estão passando por uma crise no casamento. Esse não é o tipo de vídeo usual aqui do canal, mas o Amiga pediu recomendação, então vim fazer esse vídeo aqui pra indicar pra vocês também. Então se você gosta dessas tramas um pouco mais dramáticas de personagens que já saíram do Felizes para Sempre e estão ali tendo problemas no paraíso, hoje eu trouxe quatro recomendações muito, muito legais pra que vocês possam conhecer. E se você também tem sugestões de temas pra vídeos, deixa aí nos comentários ou me manda lá na DM do Instagram, porque eu sempre, sempre escuto vocês, sempre trago conteúdo legal. Bora então começar com um dos livros mais e mais famosos atualmente, que tá todo mundo comentando. Se eu não me engano, é considerado um dos melhores da autora, que é Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover. Esse livro bombou no TikTok, ele continua bombando todos os dias, eu entro no meu Instagram ou no meu TikTok e vejo alguém falando de alguma frase, recomendando esse livro, então eu acho que ele ainda tá muito no hype. E é claro que eu também recomendaria ele pra vocês se você ainda não conhece essa história. Nesse livro a gente vai conhecer a Quinn e o Graham. Eles se conhecem no pior dia de suas vidas, quando ambos descobrem que estão sendo traídos pelos seus parceiros. E assim eles se veem ali no corredor do prédio, sentados, tracando confidências naquela fossa. Mas vida que segue, né? E pouco tempo depois, alguns meses depois, eles acabam se reencontrando outra vez. E o Graham acredita, então, que eles são almas gêmeas e eles resolvem, então, dar uma chance aos dois. Então eles acabam, né, namorando, futuramente acabam se casando. E eles estão numa fase de relacionamento muito boa, onde pode confiar um no outro, onde sabe que a outra pessoa sempre estaria ali por ela. E os anos vão se passando. Então agora o Graham e Quinn já estão casados há cinco anos. Só que essa fase perfeita do casamento acabou. Isso porque a Quinn quer ser mãe, só que ela não consegue engravidar. E o fato dela não conseguir engravidar, né, de não realizar esse desejo visceral que ela tem de ser mãe, vai criando frustrações na Quinn e vai modificando os sentimentos e as emoções dela. E eles não podem tentar a adoção porque o Graham tem uma ficha não muito limpa aí. Então isso também impediria a eles de tentarem conseguir entrar no sistema de adoção. E esse casamento, então, ele vai criando algumas rachaduras, a perfeição vai acabando. Os dois, basicamente, se tornando dois desconhecidos no mesmo ambiente. Porque esse desejo da Quinn de ser mãe vai sugando tudo. E aí a gente precisa saber, será que esses dois vão conseguir suportar todas as emoções que eles estão passando? Todas essas situações? Como você já deve conhecer a Colleen, esse livro vai ser repleto de drama. É um livro que vai mexer muito com você. Então eu não recomendo pra todo mundo, tá? Isso é pra você que realmente gosta desse tema, porque ele tem gatilhos. Então pode ser desconfortável aí pra alguma pessoa. Mas sempre verifique os gatilhos antes de vocês lerem essas histórias. E é um livro também que vai abordar muitas nuances, tá, gente? Então se você quer se emocionar e ainda não conhecer a história de Graham e Quinn, leiam todas as suas imperfeições. Eu vou deixar todos os livros linkados aqui abaixo pra que vocês possam conhecê-los também e encontrá-los na Amazon, tá bom? Próximo livro que eu vou recomendar pra vocês, nessa vibe aí, é Por Decreto. Esse é um livro, gente, pouco conhecido. Eu descobri ele no Kindle aleatoriamente. Eu imaginava que fosse um livro de fake marriage. Mas não, gente. É um livro que vai muito, muito mais além disso, sabe? Então quando você lê, você vai se surpreender com toda a dramaticidade e com toda a intensidade que a autora coloca nessa história. Porque eu me surpreendi completamente e com certeza foi cinco estrelas. Aqui a gente vai conhecer a Lorena Marcondes, que foi prometida em casamento ao filho de um aliado político do pai dela. Então ela é obrigada a se casar com o Henrique Savoia. E esse casamento entre eles é uma completa fachada. O Henrique, ele tem aí uma carreira política. Toda a família dela e dele, na verdade, segue essa carreira política. Então todos eles ali têm um papel a cumprir. E ela tem um papel de esposa troféu. Ela tem uma filha, né? A Maria Catarina, com o Henrique, de quatro anos. Só que o casamento dela não tá na melhor fase. Primeiro porque começou do jeito errado. E segundo porque o Henrique nunca demonstrou muitas emoções. Ele é um cara que não se envolve na criação da filha. Ele nunca tá presente. Ele tá sempre vivendo por trabalho. E essa falta de atenção vai deixando a Lorena mais e mais angustiada. Tudo parece piorar quando ela descobre que ela está grávida novamente. E ela não quer mais passar por essa mesma situação que ela passou na gravidez da Maria Catarina. A primeira filha dela. Então ela começa a pensar ali uma forma de tentar sair desse casamento. Porque pra ela não tá dando mais certo. Só que tem um detalhe muito importante, tá? O Henrique, ele é completamente apaixonado pela Lorena. Ele viu esse casamento deles no passado como uma forma de se aproximar dela. Porque ele já gostava dela antes. Só que uma situação no passado fez com que ele acabasse se retraindo. E não assumindo seus sentimentos e tendo essa postura mais, né? Mais distante. E por decreto vai entregar então um casamento de conveniência. Que começou do jeito errado, né? Que tinha tudo pra dar errado. E está dando errado, inclusive. Mas que talvez possa dar certo. Porque quando o Henrique descobre que a Lorena não aguenta mais essa situação. Ele vai tentar fazer de tudo ali pra mostrar que ele ama ela. Que ele quer o bem dela. E que ele pode ser sim o cara que ela precisa. É claro que não vai ser tão simples assim, tá? Primeiro porque a Lorena já está super cansada da situação. Eles tiveram tantos desencontros. Tantas magos ali pelo caminho. Que uma conversa não basta, sabe? Tem que ter mesmo atitudes da parte do Henrique. E segundo porque a gravidez dela. Essa segunda gravidez é uma gravidez de risco. E ela sente muita pressão da família pra ter um filho homem, né? Já que eles são ali de uma família muito tradicional. Uma família meio machista. Da primeira gravidez dela em que ela teve uma menina. Também foi uma completa frustração pra família dela. E desde então eles estão colocando muita pressão pra que esse segundo bebê seja um menino. Então vocês imaginam o que essa mulher tá passando. Uma gravidez de risco. Um marido que não se importa. A família enchendo o saco dela. Ainda tem que cuidar de uma criança de 4 anos. Realmente é uma situação quase insustentável, né? E é por isso que é um livro que vai ser mais intenso. Ele vai entregar muito, muito drama. Esse casal ele precisa ali ajustar vários e várias coisas. Então é um livro que vai ser bastante bem trabalhado. De mostrar que em um casamento ele pode ter vários e vários problemas. E que os dois personagens podem trabalhar ou não pra resolver esses problemas. E eu gostei disso porque me surpreendeu completamente. Como eu falei pra vocês, foi 5 estrelas. Então se você também tá procurando uma história ali de crise no casamento. Recomendo muitíssimo essa história. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E esse livro também tá disponível no Kingdom Unlimited, tá gente? Tá na encada aqui abaixo. Outro livro também muito gostoso. Mas, né, já fica o meu adendo. Que é um livro que também pode trazer gatilhos. Porque vai falar de maternidade, de dificuldade em engravidar. Que é Amor Maior. Esse livro, gente, também foi um completo achado na Amazon. Tava procurando uma coisa. Peguei o livro, não esperando nada. E acabei me surpreendendo completamente. Pela intensidade também que a autora traz aqui, né. Pelos problemas que ela apresenta. Nessa história a gente vai conhecer a Gabriela e o Leon. Que são casados há 7 anos. Eles vivem um casamento aparentemente muito tranquilo. Muito perfeito. Mas eles vivem um impasse. A Gabriela quer ter filhos. E o Leon não quer ter filhos. E após o terceiro aborto espontâneo. Ela se frustra muito. Precisamente porque a Gabriela é médica. E ela entende que talvez ser mãe de forma natural não seja mais uma opção. E ela resolve então dar um baço na situação pedindo o divórcio pro Leon. Porque mesmo ela amando muito o marido. Seria muito injusto com ela não atender esse desejo do coração dela que é ser mãe. E ela sabe que eles não vão entrar em um acordo. Então a melhor saída pra ela nesse momento seria terminar. E procurar realizar o seu sonho com outras formas. Enquanto isso o Leon acredita piamente que ele não seria um bom pai. Que ele realmente não conseguiria ter essa veia paterna. E ele vai fazer de tudo pra mostrar que os dois não precisam de um filho. Que eles são bons juntos e que o amor deles é suficiente pra sustentar essa relação. Só que o destino resolve mudar um pouco a dinâmica desses dois. A Gabriela, como eu falei pra vocês, ela é médica, o pediatra. E é um dia de trabalho e ela acaba se deparando com uma bebezinha que foi abandonada no hospital. A bebezinha tem quatro meses, é chamada de Aurora. E ela se encanta naquele momento com aquela bebê. Ela fica super intrigada, querendo saber porque a mãe amou nessa criança. Tentando entender essa situação. E mesmo sabendo que ela não pode se envolver pelo fato de ela ser médica. Ela fica com o coração apertado sabendo que essa bebezinha, que é a Aurora. Estaria ali no sistema, desamparada. Esperando que alguém fosse adotar ela. É nesse momento então que ela resolve tomar uma decisão impossível. E tentar adotar a Aurora. Porque ela acredita que isso possa ser uma mensagem do universo. Mas não vai ser tão fácil assim pra Gabriela, gente. Porque primeiro, ela tem um leão que não quer ser pai. Que não quer de jeito nenhum ter um filho. Então já tem ali um grande contraponto nisso. E segundo, porque a família dela, os pais dela, são pessoas muito, muito chatas. Conservadoras. Que dêem uma vida política e se focam muito na aparência. Então pra eles não seria benéfico a filha deles adotar uma criança que ela nunca viu. E acabar separando do marido. Então eles vão fazer de tudo pra que essa adução seja o mais difícil possível. E a mão maior, então, ele vai sustentar esse enredo aí, né? Como eu falei com poucas páginas. É um livro bem curto. Tem muita emoção, sabe? Você entende ali toda a vontade da Gabriela de ser mãe. Assim, dela tá numa situação muito complicada. De ter que escolher entre um marido, entre um filho. Porque ela ama o marido dela. Mas ela também tem esse desejo inegociável de ser mãe. E o leão não cedendo. Ele falando que não quer ter filho. Que ele não vai ser pai. Então assim, são situações muito complicadas. Mas também que traz bastante realidade, né? Porque eu conheço também alguns casais que também tem esse impasse do marido. Ou da mulher que quer ter filhos. E o outro parceiro não quer ter. Então assim, sempre tem essa coisa de... Ai meu Deus, será que eu abro mão do meu sonho de ter filhos? Pra estar com uma pessoa que... Sabe? Então assim, é uma situação muito delicada. E a autora vai trazer isso de uma maneira muito real. Com bastante emoção e sensibilidade. Mas não deixando tão pesado assim, sabe? Trazendo bastante romantismo também. Porque a gente tá vendo ali um casamento em crise. Um casamento longo, de sete anos. Que tinha tudo pra ser incrível. Mas que infelizmente tiveram desavenças, né? E que precisam trabalhar juntos pra tentar suprir essas diferenças. E ver se vai dar certo ou não esse casamento ali. Depois, né? De todas essas circunstâncias. Eu gostei muito dessa história. Como falei, é um livro bem curtinho. Dá pra ler tranquilamente. E se você tá procurando também uma história com crise no casamento. Com bastante emoção, maternidade. Leu essa história. Eu acho que vocês vão curtir bastante. E é um livro nacional também. Está disponível no Q.U. Tá? O último livro que eu vou recomendar pra vocês. É a trilogia Espiral do Desejo. Todos os três livros focam no mesmo casal. Então a gente vai ver ali uma história um pouco mais densa. Digamos assim, tá? E um adendo muito legal aqui, gente. É que o livro, ele é erótico. Então vocês vão ver muita cena quente. Inclusive as cenas quentes são maravilhosas, tá? Se você também tá procurando um livro erótico depois do casamento. Porque a gente quase não vê isso, né? A gente vê um livro erótico mais focado no desenvolvimento do casal. Antes do casamento. Depois do casamento a gente quase não vê. Recomendo muito esse livro porque além das cenas eróticas também, ele traz ali alguns problemas reais que a gente vai ver ali ao longo do livro. Din e Olivia são casados há três anos e estão numa fase muito boa no casamento. Uma fase repleta de noites intensas, revelações, muito companheirismo e uma química palpável. E ela não poderia escolher menos, né? Porque o Din, gente, ele aparentemente é o homem perfeito. Ele é professor universitário, bem sucedido, rico, bonito, sexy, sedutor. Tudo que a Olivia desejou na vida dela e que se realizou. Tudo parecia perfeito até que o assunto bebês cai ali no meio do relacionamento como uma bomba. E deixa a dinâmica do casal um tanto estranha. Liv nunca quis ser mãe porque ela e a mãe tinham ali algumas desavenças. Ela também tinha muito medo de se tornar uma mãe tão irresponsável quanto a mãe dela um dia foi. Então ela sempre falou, olha, não quero ter filhos pro Din. E o Din sempre acatou esse desejo da esposa de não ter filhos porque pra ele tava super bem. Só que ao longo dos anos essa questão foi recaindo de volta ali na mente da Liv. E ela começou a pensar que talvez passar seu gênis adiante fosse uma possibilidade. E aí ela conta pro Din, né, os pensamentos dela, né, os desejos que ela tá tendo. Só que ele não aceita muito bem essa decisão. E essa recusa imediata dele traz um questionamento pra esposa. Será que ele tá me escondendo alguma coisa? Ela começa a perceber que sim, ele tá escondendo alguma coisa dela. Ela vai tentar descobrir o que que é e por que que bebês tem tudo a ver com isso. Sabe que é um livro, gente, que não fala só de maternidade. É claro que tem bastante sobre isso ao longo, né, da trilogia. Porque a autora, ela vai focar em várias e várias coisas que estão acontecendo naquele momento. Mas é um livro que foca muito nessa quebra de confiança. Quando a Olivia descobre que o Din tá escondendo alguma informação importante, né, sobre ele e dela. Ela fica perdida, porque até então eles tinham, né, como eu falei, tudo perfeito. Eles conversavam aparentemente sobre tudo. E de repente o marido dela tem alguma coisa que ela não sabe. E isso vai criando rachaduras nesse casamento. Porque começa a ter desconfiança. Ela começa a sentir que ela não tá sendo 100% ela mesma. Então eles vão começar a passar por muitas e muitas mudanças. E é por isso que essa história é uma trilogia, né, gente. Porque ela vai ter altos e baixos, tá. Assim como qualquer casamento, né, na vida real. Ele não é 100% perfeito. Ele não é flores e maravilhas o tempo todo. Todo mundo tem problema. E o casamento, ele também é uma constituição que também vai ter muitos e muitos problemas. E eu acho legal porque a Nina traz isso no livro dela. Ela traz muitas nuances, tanto na história do casamento, mas também quanto no crescimento dos personagens. Porque até então, a Olivia, ela é uma mulher completamente dependente do marido. Ela não trabalha. Ela faz o papel de esposa, basicamente, tá, gente. Ele trabalha, ele tem ali um bom salário, sustenta ela. E ela nunca se preocupou em ter o próprio dinheiro, sabe, de ter seus próprios planos, planejamentos. Então, quando ela percebe que o Jean não é 100% perfeito, que ele não é aquilo que ela imaginava e idealizava, ela começa a pensar em caminhar com as próprias pernas. E assim ela vai se descobrindo, vendo o que ela gosta, como ela pode começar a trabalhar, sabe. Então, assim, é uma história que também vai ter muito de crescimento pessoal. É uma trilogia muito legal. Como eu falei, também tem bastante cenas quentes. Então, eu acho que vocês vão se encantar com ela. Talvez vocês se cansem um pouquinho, porque, né, três livros sobre os mesmos personagens me cansa. Mas recomendo muito. Todos os livros dessa trilogia estão resenhados lá no meu blog. Eu vou deixar linkado aqui abaixo, se vocês tiverem interesse em conhecer mais ainda dessas histórias. E também os links pra Amazon estão aqui abaixo no link da descrição, tá. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das recomendações de hoje. Deixa aí nos comentários se você conhece algum outro livro que também fala sobre crise no casamento. Eu também tenho outras recomendações, só que eu já citei em outros vídeos aqui no canal e eu não queria repetir elas, tá. Mas eu também vou deixar linkado aqui abaixo, alguma dessas recomendações, pra que vocês também possam conhecer, se vocês tiverem interesse, em livros mais desse tipo. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, tá. Não se esquece de apertar o curtir. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, um abraço muito grande. Tchau!